Menino da Chibia, bom dia! Menino da Chibia, bom dia! Menino da Chibia, bom dia! Olá, olá, olá! E seja bem-vindo ao episódio número 4 do Menino da Chibia! Hoje, estou muito feliz porque estou a usar a camisa da coleção Jupier que eu fiz para o meu marido especificamente. É uma das minhas camisas favoritas. Ok? Consegues ver aqui? Deixa eu só baixar. Acho que dá para ver o desenho. É uma camisa muito apaixonada. E, tipo, é da minha coleção Jupier 2020. E amo essa camisa porque... Está cheirando o sovaco do meu amor. E eu adoro o cheiro do Baby. Tipo, é muito fixe. Baby cheira bem em todo canto. Até estou a usar. Bem, anyways, vamos só... Dá uma pausa aqui onde eu queria ir. Mas, está bem, vou admitir. Estou a usar a cueca do Baby. E, por acaso, quando dei conta, também tem um pouquinho da essência dele. Até pensei que vou meter no meu urso de peluche na outra casa. Porque, sinceramente, às vezes, quando viajo, gosto muito de ter o cheiro do Baby. Relaxa-me bastante. É maravilhoso e uma delícia. Ok. Por que é que eu falei do cheiro do Baby? Por que é que eu falei da camisa? Por que é que eu falei disso? Porque, tal como sempre, o assunto de hoje é lifestyle, wellness, well-being, estilo de vida, bem-estar. E, hoje, a pergunta é, quais são as coisas que melhoram o teu dia? O que é que tu fazes para ti mesmo que te faz sentir maravilhoso, feliz, no top do teu game? Que te deixa completamente satisfeito? O que é que é? Quais são as pequenas coisinhas? Já sabes quais são? Já descobriste? Estás a descobrir ainda mais coisas novas? Por favor, deixa ali nos comentários. Partilha conosco. Estamos sempre curiosos a saber o que é que te deixa absolutamente feliz. Porque, sinceramente, se eu puder fazer algo para te deixar ainda mais top neste lindo dia, eu, de todo o coração e com todo o gosto, estou presente. Estou disposto a fazer. Ok. Então, para mim, o que é que torna o meu dia mais especial? Definitivamente, natureza. Natureza, natureza, natureza. Tenho que ter um contato com a natureza. Tenho que, pelo menos, ver uma flor, uma planta, uma árvore. E quando menciono natureza, estou a falar mesmo fisicamente, eu indo para fora e passando uma hora a caminhar dentro da natureza, estabelecer uma conexão com a natureza. Há uma das coisas que eu gosto também muito de fazer, e por mais que eu esteja num mundo maravilhoso, eu, às vezes, gosto de pegar e ir na natureza, fazer as minhas necessidades. Acho que é boa da fish, tipo, imemulai, no ar livre. Isso também deixa muito satisfeito, deixa-me absolutamente conectado. Outra coisa que eu adoro fazer é descobrir soluções para problemas. Tipo, no outro dia, eu fiz arroz. Arroz de jasmin, jasmã. E, tipo, eu tenho um problema com arroz de jasmã. O amor gosta bem de comprar esse arroz. Mas, quando eu preparo o arroz de jasmã, parece que sempre fica aguado demais. E eu não sei se é assim, o arroz de jasmã deve ser ou tal. Mas, pronto, fica muito, tipo, arroz doce. Mas, é mesmo assim um pouquinho a mole. E eu gosto do arroz grain rice. Porque o grain rice, ou o arroz basmati, são arrozes assim um pouquinho mais durinhos. Tu, quando estás a mastigar, consegues sentir cada arroz individualmente. Já o arroz jasmã fica, tipo, papa. Eu fico, tipo, eu não gosto de fazer arroz de papa. Mas, pronto. O que que eu fiz? Fui na internet e fiz uma pesquisa. Eu disse, epá, eu não vou ficar feliz sabendo que o meu marido e eu vamos estar a comer um arroz que eu não gostei de ter feito. Então, tem que ter aqui uma situação top. E é, e descobri algo fixe. Pra você que cozinhou um arroz, e o arroz tá muito papa, muito aguado, e tu não gostas do arroz dessa maneira. Podes pegar o arroz, tiras a água toda, pões água fria. E, com a tua mão limpinha, separas um pouquinho o arroz. Depois, pega no arroz, põe numa bandeja e põe no forno por cinco minutos. O forno vai secar o arroz. E o arroz não vai ficar assim tão aguado. Que é fixe. Se tu vês que o teu arroz tá sem solução, o que tu podes fazer é transformá-lo. Podes fazer bolo de arroz. Ah, 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 ah. Podes fazer arroz doce. Ah, 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 ah. Podes, ah... Ai, meu Deus. Podes fazer arroz frito. Podes pegar no arroz e fritar. É mesmo top também. Ah, e o arroz frito, tens de pegar um pouquinho de gengibre, um pouquinho de... Cebola. E um pouquinho de azeite. E tipo, fritas o arroz e também fica mesmo bué dope. Ah, 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 os nigerianos gostam muito de comer fried rice. Ah, ah, que é bué da dope também. Mas já, isso me interessa. E é fixe, tipo, é algo que me faz sentir à vontade. Ah, 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 outra coisa que eu gosto muito é de ter controle da minha atividade cerebral. Se tu tiveres algo em comum comigo, que é que às vezes a pessoa tem aquela... O cérebro fica ali a bater tão rapidamente, onde tu te perdes na tua imaginação. Imagina que à noite não consegues dormir, porque estás a pensar em problemas de há 10 anos atrás. Tipo, ai meu Deus, eu há 10 anos atrás sofri um trauma. E de repente ficas ali a reviver aquele trauma, a relembrar o trauma, a pensar no trauma. E o cérebro, o corpo, não tem uma distinção do trauma no passado e do teu momento atual. Quer dizer que podes estar na tua cama, bem seguro, numa casa bonita, no maior dos luxos, que tu te ofereces a ti mesmo. Mas, pensas que vai te acontecer algo de mal, então estás ali, estás a fazer o teu corpo sofrer, a tua mente sofrer. E eu, para mim, uma das coisas que me deixa mais relaxado é ter controle sobre isso. Então, o que eu descobri é, ok, entrego na mão de Deus. Primeiro, mais do que tudo, porque eu quando entrego na mão de Deus, é como se eu tivesse a tirar um peso do coração. Tipo, pai, o senhor vai resolver isso, já? Pufa, entreguei na mão de Deus, aí já consigo ocupar a minha mente com outra coisa. Consigo eu me pegar e pensar já, ai meu Deus, hoje o dia até que foi bonito. Hoje comi, hoje vi quem amei, hoje pensei em pessoas maravilhosas. E, de repente, o cérebro e o corpo vão relaxando. E isso, para mim, é muito, muito fixe também. Outra coisa que eu gosto de fazer é imaginar circunstâncias de dia perfeito. E, ultimamente, o que eu tenho feito, uma ideia que me surgiu é, um dia perfeito para mim, não é um dia onde as pessoas iam agir exatamente da forma que eu acho ser perfeito. Mas, é um dia onde eu iria encontrar maneiras de me agradar, ou de estar, tipo, grato e feliz pelas lindas e maravilhosas ações dos outros. Tipo, achá-los maravilhosos e bonitos e coisa parecida. Outra das coisas que eu gosto e que acho que é muito top é partilhar a minha música com vocês. Portanto, vamos tirar um segundo para eu partilhar aqui Goodbye No More. I don't wanna say bye 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 I never wanna say bye bye to you I love you baby proof With my heart and my soul I just never wanna say goodbye to the goodbyes The love and the respect and the clear vision I always wanna see what I see When I see when I know that I'm really, really being me I love you baby I don't wanna say goodbye no more I don't wanna say goodbye no more No, the beat don't wanna end I don't know if I'm gonna be able To bring another rhyme in the story Apples, potatoes, bananas, roses are red You fucked me in the cemetery I did Piaf It was so nice I love you baby fool I'll see you soon Yeah Essa é a minha música Goodbye No More Epa, é Butterfish Essa música dediquei ao meu marido Até fizemos juntos por acaso Acho que é a nossa primeira música juntos Onde eu tava a cantar pra ele Porque eu tinha que viajar E eu tava tipo Não quero dizer mais adeus a ti E era lágrimas não, cara E na dele também Depois nos beijamos e fizemos amor Baby não consegue resistir Quando eu deito uma lágrima ou outra Por isso é que agora eu tô a guardar muito bem as lágrimas Porque é sempre aquilo que eu uso Pra Lhe baixar a calça Porque baby basta tocar no coração É rápido Isso também é uma das outras coisas que eu gosto muito de fazer Fazer amor Tipo Todo santo dia Eu encontro Da melhor maneira possível Formas de fazer amor Com a pessoa que eu mais amo neste mundo Ai meu Deus Desculpa assim Admiti Tenho Alguém que é meu preferido E baby It's you It's you I love you É mesmo tu Não tem mais ninguém É mesmo tipo I'm sorry But I love you too much Hum Yeah Ai Uff Que alívio Estou a admitir mais uma vez Que te adoro mais do que tudo Yeah Isso é uma das outras coisas que eu gosto de fazer Que é rir Hum Rir é muito fixe É divertido Ah E epa Eu todos os dias Desde que haja uma oportunidade Pra eu rir um pouquinho É top Adoro assistir filmes É algo também que me faz super bem no dia Tipo Pra mim um filme É o equivalente De uma ótima conversa Tipo É tu veres em imagens A história de alguém E é bué da fish É como se fosse ler um livro Hum Porque Estás a ver Imaginação Em ação E tipo Tu com um filme Depois consegues ainda imaginar muito mais E É bué da fish Escolher o conteúdo Que vais assistir E também aconselho A pôr um pouquinho De distância no assunto Tipo Se vejo um filme de guerra Ou de coisa Não vais lá pra fora Com armas E No Come on Vamos ter um pouquinho mais de Bem Isso é porque Eu gosto muito de viver no mundo da paz No mundo do bem estar E Quero que todo mundo esteja bem Eu não quero ver pessoas aí com feridas E whatever Custa-me Eu andar assim Tipo Tu a ver pessoa que tá ferida Fica tipo Ai meu Deus Abençoe essa pessoa Mas Yeah Filmes é fixe Tipo Eu Há vezes Pego Tiro dois Três dias Ou quatro E fico mesmo só a assistir Filmes E quando eu tô a assistir filmes É como se eu tivesse A Viver Ah Tô a conhecer pessoas diferentes Tô a viajar por países diferentes Tô a aprender línguas diferentes Tô a ouvir músicas novas Tô a ver roupas diferentes Tô a ver pinturas novas Tipo Um filme É praticamente uma viagem A uma outra realidade É como se estivesse dentro de um sonho E a Boida Fiche Também É muito interessante Ah Eu adoro ser criativo A criatividade pra mim É uma das coisas que mais alegra o meu dia Tipo Se eu hoje Pintei Ou se Desenhei Ou se fiz A minha novela Ou O meu livro de cómica Ou uma música nova Ou uma peça de roupa nova Tipo Desde que eu consiga me exprimir De alguma forma Artisticamente É a melhor Parte do meu dia Depois De dormir Ao lado Do meu marido A noite toda Porque muito sinceramente Dormir abraçado Pra mim É a minha coisa favorita É a coisa que eu mais gosto Dormir a noite Bem abraçadinho Com o baby Porque sinceramente Cuia muito E vou amar isso Pra vida toda Porque sinceramente Eu gosto Quando gosto de uma coisa É meu Aquilo E ponto final Tipo É até lá E é boa É uma alegria E uma das coisas Que eu agora Amo ainda mais É passar Estes 15 minutos Contigo Do menino Da shibia A falar sobre coisas Que a gente ama fazer Portanto Permete-me a mim E eu vou Permeter a ti também Que todo santo dia Vou encontrar Coisas que eu gosto De fazer Que me deixam Cada vez mais feliz E mais top Pra poder ser A minha melhor versão Contigo A outra coisa Que eu adoro fazer É desporto Tipo Desporto É um sim 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 Um jogar Basket E jogar um futebol Um tênis Correr Ginásio Seja lá o que for Atividade física Andar de bicicleta Fazer amor Já falei? Será? Ok Vou falar mais uma vez Fazer amor Mentira Eu sou inocente E também gosto muito De conhecer pessoas novas E pronto Estamos por aqui Diz-me o que é que tu gostas de fazer Partilha comigo quem tu és Vamos nos conhecer cada vez mais E deixa um tema De qual tu queiras que eu fale da próxima vez Estamos aqui juntos Menino Dashibia Bom dia E muito obrigado Posso ouvir Você é maravilhoso Uh uh Thank you babies Beijo e até a próxima Eu sei baby Que não estás habituado Mas por favor Desculpa Eu tenho muitos sentimentos Por ti Estás ao vivo Estás aí Meu amor Vou fazer essa cara Por Deus Vem Paris Eu prometo Vou dar o milhão Vou dar a minha vida Por ti Me Me